salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal estou aqui hoje de novo com o policial do exterior policial de massachusetts está aqui hoje para ver que ele consegue de serviço aqui na cidade para ver que ele consegue tirar um dinheirinho ou com um cacetete rapaziada estou com uma arma de choque vou ver que eu consigo conseguir hoje de dinheiro com esse com esses equipamentos perigoso não consegui nada ainda se quer saber que tá ninguém respeito policial do exterior da cidade não é complicado vamos lá entrar no posse antes mexeu doce e eu hein parece louco nossa passa buzinando bora desceu beca aqui pra ver que 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 isso o seu polícia como que o senhor bate na minha viatura assim tá tudo bem também que eu sou um profissional qualificado sou policial paisano aí de massachusetts conhece mas eu entendi não é você que roubou a ksv aqui na delta né se não vou ter que roubar eu sou policial que eu vou roubar cidadão eu posso levar o senhor preso por estar acusando em pode então leva não mas sorte que eu tô tranquilo eu vou tirar umas férias aqui na cidade de massachusetts mas acho que não tem vergonha vazou rapaz bateu na minha viatura que nem a viatura é rapaz puxa perguntando se eu tinha roubado viatura eu não roubei nada não tá louco o tamborão da polícia ali rapaz cheio de polícia hoje em hoje 32 na cidade policial de massachusetts os ideias nem eu sei de onde tirei isso tá testando buzina você bebe parece que bebe olha gente parece que bebe esse cara tá buzinando rapaz achando que meu ouvido é o que agora acelera mete macho bora metade ali aquela lojinha em ai 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 cara botou um som ali do nada ele ferra né perra botar um som nas minhas orelhas entendi opa e ai opa boa noite boa noite boa noite tô conhecendo a cidade eu sou policial de massachusetts que você entendi entendeu entendeu entendi uma volta por aí procurar um lugar para tomar um tomar um tomar um drink é uma bebida mesmo rouba você vai querer o drink qual drink vocês tem aí eu quero mais vergonha é gostoso o rapaz esse é esse bom hidrata hidrata pertubando o trabalho do cara ali rapaz cara deve ficar no cabreiro vai meu carro já tá tudo regaçado tem dinheiro nem para arrumar boa noite beleza meu parceiro eu sou policial de massachusetts estou procura de um servicinho extra por aí viu o cara infelizmente isso aqui tá difícil hein caraca mano eu sou um policial de qualidade estou em férias aqui na cidade mas a gente não perde a oportunidade de ganhar uma grana na verdade isso aí cara aí estou à procura entregando meu currículo verbal felizmente estamos sem vagas para emprego no momento rapaz para ganhar um rádio no com os mano puta que barulho agradeço aí é nós é nós carinha estamos juntos nossa tomou eu é rapaz ninguém quer dar trampo pra mim não em os meninos 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 os barulheira doita louco ninguém tá ninguém quer dar um policial ninguém quer dar uma oportunidade para o policial de massa assustos ele aqui velho tá de sacanagem opa viatura tragar em polícia lá dentro a turma tá arregaçada boa rapaz ele era o partido tá comendo chegar nos cara aqui boa para senhores boa noite salve boa noite prazer como vocês estão vocês estão bem aí nessa noite noitiosa bom demais chega mais aí é um momento aí policial deixaram no vácuo mano pô tá de sacanagem tá difícil ser polícia aqui hein tá difícil tô ficando impaciente tem um cacetete uma árvore de choque para usar e não tô conseguindo isso aí o pata dando um tiro ali em polícia e lá na polícia a boca da onde eu tô eu tô de férias tô de férias de férias eu sou de massa xuxa des a procura de um bico vocês não bico para fazer de segurança não na frente ao estabelecimento os caras estão precisando lá em cima lá em cima lá tá rouba cidade não vai roubar a loja aí não né tô de olho rapaz rouba carro aberto já era né pai ai caraca fazer uma grana né boa noite de conteúdo rapaziada vocês não vão acreditar o que aconteceu apareceu um cidadão aqui é uma pessoa e me ajudou com esta beleza hora aqui para mim prosseguir no meu conteúdo né rapaziada isso aqui que é qualidade para mim prosseguir no meu conteúdo como polícia de massa xuxa daqui agora sim os povo vai dar uma atenção que vai ver que eu tô andando uma nave dessa né e melhor ainda chave então ninguém vai me roubar e agora vamos prosseguir né com o novo carro do policial de massa xuxa de rapaziada vambora o chivo tenta tranquila galera o papá tá comendo ali para tá comendo rapaz e esse carrinho aqui anda em mano é um carro lego esse carro aqui é um fogate lego esse fogate aqui eu acho que era do forza horizon com certeza que é do forza esse fogate cheirão opa que que aquilo ali rapaz veículo estacionado em cima da calçada lá cobrar que isso tem que lá cobrar rapaz tá doido você não vai me voltar não iria não pode parar de cima da calça que carro é esse eu tô errado de estar fazendo isso não tô errado não tô errado hoje tu é o que guarda de trânsito eu sou policial de massa xuxa diz entendeu senhora isso aqui tá errado a próxima vez a senhora não vai mais parar em cima da calçada né policial de taubaté né não de massa xuxa desbrigado para mandar o calçada não em não fala de respeito policial é isso aí mesmo respeito policial de massa xuxa de rapaz massa xuxa nem sei falar o nome do lugar mas tudo bem massa xuxa não sei mano não sei a zona que tá ali mano ali eu nem vou tá uma zona que só a louco rapaz galera rapaz que você quer uma nave rapaz que é um avião tá maluco anda demais vei tá louco olha outro cara na calçada rapaz cidadão aqui é tudo seu educação trans tem tem nem dono que ninguém aqui para pilotar aquele automóvel canal tem problema não vambora se eu pudesse montar já tá botado paraあぁ gente eu tá derechos de novo aqui na calçada isso é complicado em uma Messina meu carro de novo você não tá policial mesmo é o tanto de automóvel na calçada isso é uma irresponsabilidade que o cidadão que paga imposto quer passar na calçada porque tem automóvel aí chefe me dá uma multa me dá uma multa o chefe eu vou falar para você uma muda assim que tinha que tomar eu sei que me dá uma multa o que que você está precisando um policial mesmo uma ação rapaz me solta que que aconteceu esse cara é policial é policia esse é esse é uma viatura do policial de massachusetts na volta aqui mesmo não tem só para ver como é que é só ver como é que é morreu você já viu um civil andar em viatura anda não você viu como é que era não tiver como é que ela morar no moral oi não pode não deu ruim ele puxado não vou matar senhora de novo porque o cara é bom de dança aí tá se não tava na moral se é policial policial não é policial não é só policial de massachusetts de cara como é que tem esse cara é exclusivo né mano ou não faz isso não velho que é policial de massachusetts cara é exclusivo né é exclusivo para o pai aqui é o pai tem isso aqui é tudo assim é vacaiada isso aí anda aí rapaz foi aí o tio louco me ensinou vou lá tchau obrigado valeu o cara foi mal voltei para pedir desculpa aí que eu tomelei o moço ali mas o povo entrou na frente perdão desculpa aí você atropelou outro né é foi isso aí querido desculpa tá valeu falar pra que isso é isso mesmo nossa se é o policia é foda em mano cê é doido o que é isso aí